As flores vão nascer, de amores vão viver E ninguém vai poder mais amputar sua raiz O galho que crescer, os ventos vão reger E quem sabe dançar a sinfonia e os homens gris A margarida esbêbada sobre os balcões Não mais da noite, do calor de explosões As flores vão nascer, do querer sim querer Lá no sertão do Paquistão, no coração mais infeliz E por que não dizer, no vaso do prazer Lá no quintal, no Pantanal, no Rio e em Paris Delirio sobre a palavra dos rucões Amorosas virtudes das construções O que nada impede uma flor de nascer de um desejo sincero O que nada impede uma flor de querer o que eu quero Nada impede uma flor de nascer de um desejo sincero O que nada impede uma flor de querer o que eu quero O que nada impede uma flor de nascer de um desejo sincero O que nada impede uma flor de querer o que eu quero Nada impede uma flor de nascer de um desejo sincero O que nada impede uma flor de querer o que eu quero Nada impede uma flor de querer o que eu quero O que nada impede uma flor de querer o que eu quero O que nada impede uma flor de querer o que eu quero Obrigada!